Qual é a metade da metade de 16 elevado à oitava potência? Então, aqui, analisando a questão, ficou claro para a gente que é uma questão de potenciação. É uma questão que envolve a ideia de potência, né? Potenciação. Matemática básica, estamos diante de uma potenciação. Legal, Marcão. Interpretou, resolve. Então, para resolver esse tipo de questão, entre em cena a segunda técnica do método. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar e revisar, você já sabe o que tem que fazer. Para resolver um probleminha de potenciação, tem que usar as propriedades de potência. Soma de potências de mesma base. Agora, a memória é auditiva. Você vai lembrar da Tietê Teco. Potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Potência de potência. Repete e multiplica os expoentes. É isso que você precisa para matar a questão. Mas vamos lá. Fazendo aqui a questão por partes. Metade da metade. Então, primeira metade. Depois, a gente faz a outra metade. Então, primeiro, a gente vai matar isso daqui. Metade de 16 elevado à oitava potência. Primeira coisa, eu vou fatorar o 16. Eu tenho que melhorar aquilo ali. Quem é o 16? Ó, por 2. Vai dar 8 por 2. Vai dar 4 por 2. Vai dar 2. Por 2, vai dar 1. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Então, eu já posso melhorar isso daqui. Você vai melhorando. Ó, 16 é a 2 elevado à quarta. Só que isso daí está elevado à oitava potência. Então, melhorando ali o pagode, a gente vai melhorando. Potência de potência. repete a base e multiplica os expoentes. Tietê-teco. 4 vezes 8 vai dar 32. Agora, sim, começa a questão. Vamos lá. Melhorei ali a potência. Agora, eu vou fazer a metade. Então, vai ser 2 elevado à 32 dividido por 2. Propriedade de potência. Repete a base e subtrai os expoentes. 32 menos 1 vai dar quanto? 31. Aí, eu vou fazer agora a metade novamente. Vai ser 2 elevado a 31 dividido por 2. Porque é a metade da metade. Fiz a primeira metade. Agora, eu vou fazer a outra. de novo, divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 31 menos 1 vai dar quanto? 30. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E. marco o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. você vai levar um módulo de matemática básica para relembrar aquela matemática da Tieteteca, o módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais 4 bônus. é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais 6 meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje, você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor, menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu!